Um dos aspectos que surpreende na biografia de Hipólito José da Costa, o fundador do Correio Brasiliense, é o contraste entre o tanto que ele escreveu sobre o Brasil e o pouco que ele viveu no Brasil. Hipólito José da Costa, furtado de Mendonça, nasceu em 25 de março de 1774, na colônia de Sacramento, na Cisplatina, território que então pertencia ao Brasil. Pouco tempo depois, a família mudou-se para o Rio Grande do Sul e o menino foi criado em Pelotas, onde foi educado por um tio padre até seguir para Coimbra aos 17 anos. Portanto, do Brasil, Hipólito da Costa conheceu apenas o Rio Grande do Sul. Verdadeira viagem de formação, os dois anos que Hipólito da Costa passou nos Estados Unidos, serviram também para filiá-lo à maçonaria. Essa grande força que dominava o mundo naquele momento e que era totalmente proibida em Portugal. Quando retorna a Portugal em 1800, Hipólito vai trabalhar na tipografia do Arco do Cego, um grande centro que reunia ali muitos brasileiros como ele que tinham estudado em Coimbra. Mas, ao lado da sua atividade profissional, ele se dedica intensamente a tentar tornar legal a maçonaria em Portugal. Uma viagem a Londres que ele faz em 1802 é reprimida em sua volta com a prisão de Hipólito e seu encarceramento pelo santo ofício. Em 1805, depois de uma fuga com lances de suspensa e aventura dos cárceres da Inquisição Portuguesa, Hipólito da Costa estabeleceu-se em Londres, na Inglaterra, junto a uma grande comunidade de portugueses que já viviam naquela cidade. Ali ele dedicou-se a trabalhos de tradução, de aulas de português e da produção de alguns textos sobre Portugal e sobre o Brasil. Mas a principal atividade era a atividade maçônica, pois ele também tornou-se secretário do Duque de Sussex. O filho do rei Jorge III da Inglaterra era o grande líder da maçonaria inglesa. Em 1808, quando a corte portuguesa transferiu-se para o Brasil, Hipólito da Costa começou a publicar o Correio Brasileiro. Daquele ano, da chegada da corte ao Brasil até 1822, ano da independência, um brasileiro que nasceu no Uruguai, criou-se em Portugal, viveu dois anos nos Estados Unidos e o resto da sua vida na Inglaterra, dedicou-se a publicar um jornal para o Brasil. Essa era a principal atividade de Hipólito da Costa até o final da sua vida, em 1823. Hipólito foi sepultado na Inglaterra e, em 2001, seus restos mortais foram trazidos para cá, para o Museu da Imprensa, em Brasília, onde repousa.